Música 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 Muita gente passa em frente de presídios e nem imagina o que acontece lá dentro. Aliás, nem se preocupa, pois parece que só entra lá quem merece. Criminoso tem mais a que sofrer. Esse sentimento fica evidente quando assistimos telejornais policialescos. A desgraça alheia como espetáculo. Danem-se todos os bandidos. Milhares de pessoas vão parar atrás de muros como esses injustamente ou desnecessariamente. Quem já entrou numa penitenciária como detento ou visitante tem outra opinião sobre os noticiários policiais da TV. O noticiário muda também para você. Você começa a questionar. Em que condições, em que circunstâncias que aquela pessoa foi presa? Porque em alguns noticiários a pessoa às seis horas da tarde está saindo do trabalho como cidadão de bem. E às sete e meia da noite está passando no noticiário como um criminoso procurado e perigoso para a sociedade. Esse dia passou a reportagem de um rapaz no Rio de Janeiro que ele está preso, né? Ele é inocente. Aí minha filha me chamou para ver. Eu falei até mal depois porque a gente nunca sabe quando é culpado ou é inocente. Até que prova contrária a pessoa sofre muito, a família sofre muito, né? Então eu não assisto mais. O filho dela foi preso como traficante sob provas questionáveis. Ele foi forjado. Os policiais caíram em contradição. O próprio advogado falou que um policial falou para um juiz que ele reagiu e foi jogado gás de pimenta nele. E o outro policial falou que não, que ele não reagiu. Os dois testemunhas que foram lá e falaram a mesma coisa. E ele está lá esse tempo todo. Rubens foi absolvido da acusação de traficante depois de passar 54 dias na cadeia. Sua inocência foi comprovada. Mesmo passados quase 20 anos, dependendo da situação que eu tiver, eu acordo à noite assustado. O Brasil hoje ostenta a posição, ao meu ver, vergonhosa, de quarta maior população carcerária do mundo. Isso decorre, dentre outros fatores, de um discurso punitivista muito forte. E esse discurso vem dos mais diversos setores de uma sociedade como a nossa, que é tradicionalmente autoritária, que pese vivermos em tese de uma democracia. Um discurso que vem muito forte dos meios de comunicação, de alguns setores dos meios de comunicação. E que, infelizmente, ao meu ver, tem influenciado o Estado brasileiro. O que quase todo mundo não pensa é que qualquer um pode ser levado pela polícia, pela justiça, para dentro de lugares assim. Se for negro, jovem e pobre, a possibilidade aumenta. Basta cometer um crime banal, um furto, portar poucas gramas de maconha ou mesmo estar no lugar errado, na hora errada. A maior parte da população carcerária tem uma média entre 18 e 24 anos. A nossa taxa de encarceramento é enorme. É a face mais cruel do genocídio da população negra e pobre. É o sistema carcerário. Porque é onde tem um muro e onde as pessoas não estão vendo realmente o que está acontecendo lá dentro. É onde a tortura, a violência, tudo isso é autorizado pelo Estado. No Brasil, há mais de 607 mil pessoas nas prisões. 41% delas não foram julgadas. Quase 250 mil. Estamos em quarto lugar no mundo entre os países que possuem mais presos. Estados Unidos, China e Rússia são os primeiros colocados nessa ordem. Mas, nesses países, o número de detentos vem regredindo ao contrário de nós. O número de mulheres presas no Brasil vem aumentando em muito maior velocidade do que o de homens. A situação das mulheres é uma situação bastante grave, pior do que a dos homens. Inclusive, o número de mulheres que recebem visitas, mulheres presas que recebem visitas, é muito inferior à de homens que recebem visitas. Ou seja, elas são abandonadas dentro daquele sistema. Muitas delas estão graves, têm filhos naquele estabelecimento. Algum tempo atrás, aqui em São Paulo, elas, no momento do parto, eram algemadas. Não há limites do Estado em relação ao preso. Essa é a nossa realidade brasileira. O número de mulheres presas no Brasil cresceu 567% entre 2000 e 2014. Hoje, são quase 40 mil detentas. Um terço delas, sem julgamento. Enquanto 25% dos crimes cometidos por homens são relacionados ao tráfico de drogas, entre as mulheres, esse índice chega a 63%. A cada três presas, duas são negras. Muitas vezes, por conta de seus companheiros, que são envolvidos no tráfico e são presos, e aí precisam de alguma negociação, de algum produto de droga, e envolvem a sua companheira no delito. Tentei entrar num presídio na região metropolitana de São Paulo para conhecer melhor as condições precárias vividas por mulheres presas. Uma das bases, um dos fundamentos do nosso sistema carcerário, da nossa superpopulação carcerária, é a questão do tráfico de drogas. Então, infelizmente, também há muitas mulheres que são envolvidas nesse problema e que, no final das contas, poderia ser uma questão que poderia ser resolvida de forma muito mais simples. Tratar drogas como uma questão de saúde, no máximo, e não como uma questão criminal. Essas mulheres que estão presas, que são pobres, que são negras, que têm filhos, são mulheres que estão fora do mercado, mulheres desempregadas. Então, elas não conseguem ter acesso ao mercado de trabalho e procuram uma outra forma de sobrevivência, que aí é o tráfico de drogas. E muitas delas não são traficantes, são mulheres que foram presas com pouquíssimas quantidades de drogas. Não são elas que comandam o tráfico, não são gerentes de tráficos, Elas estão bem na ponta desse mercado e elas têm, sim, uma relação afetiva com seus companheiros que, muitas vezes, são, sim, as pessoas que estão na gerência. Elas só estão fazendo o trabalho de mula. Muitas mulheres são presas levando drogas, inclusive, para dentro da cadeia, da penitenciária. Então, elas não são traficantes. Estão levando, inclusive, para o uso deles. Uma das mulheres presas aqui no Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, com a qual eu queria conversar, está bem dentro das estatísticas. Ela foi presa portando 8,5 gramas de maconha e uma bateria de celular, enquanto fazia uma visita íntima no presídio de São Paulo. 8,5 gramas. A outra detenta foi acusada de ter roubado alguns objetos que, no total, somariam 30 reais. Representantes da Secretaria da Administração Penitenciária nos mandaram cópias dos termos de declaração das duas, dizendo que não querem gravar a reportagem. A advogada e ativista feminista Dina Alves escreveu uma tese de mestrado com um título sugestivo, Rés Negras, Judiciário Branco. Eu trabalhei como educadora social numa casa de acolhimento de meninas em situação de vulnerabilidade social. E aí a maioria das meninas da casa eram meninas negras. A maioria dos meninos da Fundação Casa, na mesma época, também eram meninos negros. Isso ficava martelando na minha cabeça. Eu queria muito essa resposta, se realmente existia uma ligação, um contínuo, da escravidão com as instituições ditas democráticas. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu fui querer entender isso melhor e fui fazer o mestrado com as mulheres da Penitenciária Feminina de Santana. A causa desse número excessivo de presos, esse número excessivo de mulheres é bastante significante, é simplesmente uma política de encarceramento, uma política criminal que está enraizada no nosso país, de que a única resposta para o crime é a prisão. Olha, a maioria das mulheres são mulheres negras, são mulheres pobres, oriundas de bairros da periferia de São Paulo, mulheres que têm mais de dois filhos, mulheres que, na época da prisão, recebiam algum tipo de benefício do governo, como o Bolsa Família, mulheres que são responsáveis pelo sustento da família. E mulheres também sem nenhum estudo ou com pouco estudo. Inclusive, as mulheres que eu pesquisei, elas tinham até a quarta série, só o ensino fundamental completo. Elas ficaram presas, foram presas provisoriamente, e só depois de um ano, dois anos, que foi ter o julgamento, e aí sim elas ficaram presas com condenação. Alguma foi absolvida? Não. Nenhuma foi absolvida. Mas tem casos de mulheres, inclusive na Penitenciária Feminina de Santana, e tem um estudo muito interessante do Instituto Terra e Trabalho, que tem casos concretos de mulheres que ficaram presas, assim, mais de nove meses, e foram absolvidas depois. Acho que a gente entender a seletividade penal, eu acho que dá para a gente afirmar que nós temos um judiciário racista. Qual é a cor do judiciário, e qual é o olhar que esse judiciário tem para a maioria da população que está presa? E por que que para uns que têm recursos, pessoas de camada social mais ricos, têm direito, e por que para outros não? Porque determinadas pessoas podem ter o helicóptero de drogas, e uma mulher de 70 anos, sem dente, negra, idosa, doente, dentro de uma cadeia da Penitenciária Feminina de Santana, ela tem que continuar presa, sim, e ter 10 anos de punição. A gente atendeu, por exemplo, uma mulher aqui, que estava há um ano presa aguardando o julgamento, sem ninguém saber do processo dela, porque não tinha defensoria pública na comarca. A gente recebeu, então, o formulário da unidade prisional sobre essa mulher. E quando a gente foi investigar o caso, a gente descobriu que essa mulher tinha 3 filhos num apartamento do CDHU. Esses 3 filhos estavam sozinhos, o menor deles tinha 3 anos, e ele estava mendigando comida nos outros apartamentos do CDHU. O Estado já tinha cortado a água dessa família, já tinha cortado a luz dessa família, e o menininho mais velho estava cometendo pequenos furtos na região para poder comer, enquanto a mãe estava presa, e o apartamento já tinha sido pedido de volta, porque não tinham sido pagas as parcelas. A própria lei de execução penal, ela prevê, sim, manter os vínculos afetivos da mãe com a criança. E também o Brasil é signatário de várias convenções internacionais também, que obrigam o país também a cumprir esse direito para as pessoas que estão cumprindo pena, principalmente as mulheres que têm filhos. Só que o Brasil não segue essas regras. Isso não é cumprido. É muito pelo contrário. Muitas mulheres que estão grávidas, elas são presas, a liberdade provisória é negada, e os seus filhos são levados para a instituição, que o Brasil, que o Estado acha que é uma casa de instituição, de ressocialização, mas que, na verdade, é um outro tipo de prisão. Então, muitas crianças são levadas para a casa de acolhimento, por exemplo. São levadas para a adoção. São separadas da mãe. Você vai encontrar entre as mulheres presas um dado de depressão muito grande e também tentativa de suicídio dessas mulheres, que ficam desesperadas, porque não conseguem suportar quando tem a criança amamentando ainda no caso. Fica em casa e a mulher está na cadeia. Só existe um cano que vem e, com o tempo, eles cortam a água e param de vir a água. É todo o local que elas mandam banho às crianças, tomam banho também, lavam as roupas das crianças, não tem higiene. Começa a escorrer a chuva, daí a gente tem que pegar, tirar os colchões e esperar passar a chuva para secar para voltar a dormir. Acaba molhando ainda quando escorre a água, assim, começa a chover, faz o céu e ir para dentro do barraco, só que a todos os barracos já tem duas meninas ou uma menina no chão. As mulheres são parte do problema das penitenciárias brasileiras. Em vez de proteger a sociedade, os presídios vêm tornando-se unidades de graduação para o crime. De maneira geral, esses estabelecimentos estão superlotados, apresentam péssimas condições de salubridade, são ocupados por facções criminosas que aliciam autores de pequenos delitos e os transformam em criminosos perigosos. A prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar. Ela deve ser decretada pelo juiz de direito quando houver risco de o réu continuar cometendo crimes ou quando houver risco dele atrapalhar as investigações, destruindo provas, ameaçando testemunhas ou quando o réu puder ainda fugir. No Brasil, existem 250 mil pessoas que estão presas e ainda não foram julgadas. Para tentar evitar prisões desnecessárias ou injustas, a justiça vem adotando as audiências de custódia. Esse é, na verdade, o objetivo fundamental da audiência de custódia, verificar a necessidade daquela prisão cautelar. As pessoas detidas têm direito à audiência de custódia até 24 horas após a prisão. Diante de um juiz, um defensor público ou seu advogado e o Ministério Público, o réu poderá contar a sua versão dos fatos e relatar se foi vítima de maus tratos. Crimes como assassinato e violência doméstica não estão incluídos. No departamento de inquérito policial, por exemplo, entre a prisão em flagrante e até chegar à distribuição, às vezes demandava dois dias. Aqui em 24 horas, se ele tiver que ser solto, ele já vai ser solto. 50%, 60% mais ou menos, eles são soltos e não vão para os centros de detenções penitenciárias. As audiências de custódia, que é uma coisa muito nova no Brasil, dentro do sistema jurídico, é uma iniciativa positiva e tem tido resultado. Poucos mais têm tido resultados. Outros caminhos, acho que a própria defensoria pública atuar mais também em todo o sistema, dentro das cadeias, das penitenciárias, para poder averiguar realmente a situação das prisões, como estão sendo feitas as prisões. Tem muitos casos de torturas. Começaram me batendo, colocaram o saco na minha cabeça, pisando no meu pescoço, três pisaram no meu pescoço e me focaram muito. Foi quando eu desmaiei, que eu acordei já com spray da pimenta na minha cara e com água gelada. Esse é o pico do revólver, que eles estiparam em todo o corpo. Esse é a algema. Eles esquentaram no fogão lá de casa e seguraram com o alicate que tinha na coisa debaixo da minha pia e colocaram. Por que levar teatro para dentro de uma unidade prisional? Por que levar música para dentro de uma unidade prisional?